E aí, dia 31, aniversário de quem? Do papi. Então, como sempre, como todo ano vocês acompanham, a gente faz o que? Bolo pro vovô. Então, dessa vez não seria diferente, só que a diferença é que agora a Helena também fez. Uma colher pro Dudu. Agora bate aqui assim, ó. Eita! Mistura tudo. Mexe? Mexe o bolo do vovô. Mexe que mexe. Olha, vovô! Olha, quem tá fazendo bolo? É bolo pra quem? Pro vovô. É pro vovô? É parabéns do vovô hoje? Eu tô te mexendo. E vocês vão fazer o bolo? Vai, Dudu. É bolo do quê? Do vovô. É o bolo do vovô. Nossa, vovô tá feliz. Mexe ainda, vai. Mistura bem. Nossa, o bolo dos netos. Obrigado, viu? Mistura. Olha a farinha. Olha a farinha. Fala oi pro meu vlog, mami. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Não é uma fofura essa minha blog? É uma fofura. Ó, eu vou fazer nessa forma aqui, porque menor só tem na forma de furo no meio. Então, vou fazer nessa. Vai ficar, tipo, baixinho. Tipo um brownie, vamos dizer. Minha mãe deu a ideia de pôr cereja junto, então vai ser... Não vai ser mais bolo de abacaxi, que eu nem tinha falado que era bolo de abacaxi. Vai ser bolo de frutas, porque o bolo é de laranja, o recheio vai ser de abacaxi com doce de leite e cereja, certo? Frescas. Frescas. E o que que eu ia pegar agora? A farinha de trigo. Gente, delícia de interior é o quê? Você vai untar a forma, o que que você faz? Você vem na grama, gente, pra untar a forma. Porque aí, o que cair, que você colocou, tipo, dois quilos de farinha pra untar uma forma, o que cair, cai na grama. Belezinha, né? Forma untada, ó o tanto de farinha. Dá pra brincar que a princesa Elza passou por aqui e deixou neve. Depois eu vou falar isso pras crianças, porque eu sou uma pessoa muito criativa. O Dudu começa, ó, pega a colhercinha. Segure a colher. Aí você puxa assim, deixa eu l'ajustar. Nossa! Que delícia! O Dudu ajudou, né, Du? Agora é a Lene, olha lá, Du, que delícia, moça! Papi, sou sua filhinha, né? A educação minha veio do C, né, Piu? Se o bolo ficar um bolinho xoxo, o que vale a intenção? O que vale a intenção? Sempre, sempre. Então tá bom. Sempre o que vale a intenção. Só pra dar aquela garantida, porque, olha, tá tão fininho. Então a gente vai torcer pra esse bolo crescer, 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 porque ficou, ó, tão, tão fininho. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O que quer dizer que você tá fazendo um monte de caipirinha? E pra sua irmã? Não pode. Dudu, vamos fazer tinte. Tem de leite, quer com leite? Não. Com leite condensado, cor, gelo e água. Não vamos deixar fraco, vamos pôr bastante leite. É aqui, ó, só sem álcool, gente. Só sem álcool. Aí aqui, ó, de limão. É, festival da caipirinha. Limão com gengibre, manga com gengibre. Sujão. E até pego uns três copos. Limão com gengibre. E o seu? Uva, morango, gengibre, limão. Festival da caipirinha. O meu? E o seu Dudu? Zero vírgula zero. E o Dudu? O Dudu é suquinho. É tetê. O Dudu é só tetê. É suquinho. Eu não tomo suco. Apesar do vô ter dado um melão pra criança. Nossa, tá esborrando. Deu um melão? Deu. Você quer dizer? Deu. Deu melão pro guichupar. Aí chegou em casa com a maior caralho. Ai, tem melãozinho. Ele ficou... Mas ele tem de uma teta. Não pode. Mas ele tá numa teta. É, é, nada. Você vê aquela descansadinha pós-almoço. Olha o bolo, gente. Até ficou bonitinho. Vou desenformar ele agora. Ó, desenformei. Mas como ele ficou muito fininho, tá vendo? Ô, e horrorosa. Eu vou só colocar por cima um recheio. Quer dizer, uma cobertura bem generosa. E aí eu acho que vai ficar bom. Aqui tem abacaxi em calda. E aqui é um doce de leite que eu fiz com uma lata de leite condensado. Eu vou molhar o bolo com essa calda do abacaxi. Aqui tem doce de leite. Eu vou pôr um pouquinho de creme de leite. E vou misturando aos poucos pra ele ficar mais molinho. Fica tipo uma ganache, sabe? Agora o abacaxi. Vou colocar agora umas cerejinhas picadas e umas inteiras pra decorar. Ó, gente. Então ficou assim o bolo. Coloquei uns moranguinhos também só pra fazer uma graça. E tcharam! Curpurina. Eita! Aí eu não fiquei. É grande, hein, pai? Nossa, eu não sei. É grande! O que ali? Ele falou 64. É do tamanho do meu. Ele falou 64. Quatro pessoas estão falando, nossa, como você tá bem. Ninguém fala, ele fica. Eu não, eu não sei o que. Ah, dá. Levanta, levanta, Lele. Parabéns pra você Nessa data querida Ajuda o pai ali. Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vai casar Vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se a Belinha vai querer Você quer, mãe? Quero ser Discurso 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 O primeiro pedaço O primeiro pedaço Discurso Cadê o pato? Primeiro pedaço Primeiro pedaço Vai depender O meu grande amor E a curadora dessa família é grande Melinha, 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 melinha Marmelada, marmelada Marmelada Não, 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 não 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 Tem que fazer discurso? Tem discurso Eu gostaria de agradecer a visita Ei 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 A função é tão grande Ei 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 E a jogadora de 58 anos Ei Ei Que eu fiz o aniversário Ei Ei Meus amigos vieram Ei 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 E a família inteira Ei 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 67 67! 67! O bônus. O bônus do aniversário do sujão. Qual é, papo? O que? O bônus. O bônus? É. É uma champanhe, mas uma champanhe. Qual que é a champanhe, papo? Muito legal. Eles poderiam patrocinar a gente, né? Opa! Patrocina! Vou falar com meus amigos. O bônus do aniversário de papi! Todo ano, né, pai? Todo ano tem fogos no seu aniversário, né? Foi uma... Meu avô começou com isso.